Olá, confira a partir de agora o que foi destaque aqui na nossa redação nesta terça-feira. Destaques da redação. Oferecimento Top Sextas Brasil, Daniel Decorações e Marció Computadores. Governo de Santa Catarina recebe o último lote com 230 respiradores da WEG. Na região oeste do estado, 15 unidades dos respiradores foram para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, 10 unidades para o Hospital Terezinha Gaia Obaço, em São Miguel do Oeste, 10 unidades para o Hospital São Paulo, de Xancherê, 4 unidades para o Hospital São Francisco, de Concórdia, e 1 unidade ao Hospital Frei Bruno, em Chaxim. Chega a 448 o número de casos recuperados de Covid-19, em Xancherê. Dos 565 casos confirmados registrados no município de Xancherê, 448 já estão recuperados. Dos 113 casos ativos, 3 estão internados na UTI do Hospital Regional São Paulo. Chuva e ventos fortes provocam estragos em Chapecó. No município foram registrados destilhamentos e quedas de árvores em vários pontos. Estruturas de edificações foram danificadas e placas de sinalização foram derrubadas pela força do vento. Também na manhã de hoje, uma mulher de 78 anos faleceu após ser atingida por uma árvore em Chapecó. Segundo informações, a árvore foi arrancada pela força do vento e teria caído sobre a residência onde estava a idosa. Chaxim confirma dois novos óbitos de pacientes com Covid-19. Uma paciente faleceu ontem, segunda-feira. Trata-se de uma idosa de 74 anos que estava internada no Hospital Regional São Paulo. Ela tinha insuficiência renal crônica, diabetes e hipertensão arterial. Hoje, dia 30, um idoso de 72 anos também estava internado no Hospital Regional São Paulo, foi a óbito. Ele tinha hipertensão arterial. O município de Chanchire registra destilhamentos devido a fortes ventos nesta terça-feira. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Luzzi, foram entregues lonas para os moradores do bairro Pinheiro, onde o estrago foi maior. Na FEMI, o vento arrancou oito telhas e quatro goivos de um dos pavilhões. Estes foram os nossos destaques da redação. Para saber mais detalhes, acesse canalideal.com.br Destaques da redação Oferecimento Top Sextas Brasil Daniel Decorações E Marció Computadores Real Top Sextas Brasil E Marció habitantes